Olha pessoal, o dono aqui ó, da preciosa apareceu ó postei o vídeo no canal, o dono chegou aqui ó veio buscar a preciosa dele aqui ó a minha preciosa era, umas o cachorro comeu e a outra tinha sumiu com medo do cachorro desceu aqui para baixo, está na casa aqui né Lucinha é, a minha atormentou muito gobel ciscando meus escanteiros não acredito que o cachorro comeu as minhas galinhas comeu no ninho e tu não sabe o cachorro quer não? eu não sei não porque ali pega de noite né eu ia no pé do muro o ninho dela meu Deus gobel ela pegava no ninho ela deitada para sair filhote e a outra desceu correndo, essa que chegou aqui ela desceu em toda carreira desceu em toda carreira e era o cachorro bem cedinho desceu atrás, até eu a mostrei o povo também ela desceu correndo e um bicho atrás a coisa que eu fiz naquele dia foi a raposa aí pronto então está aí, está um na casa de Ivânia lá e a raposa comeu um e outro do bicho desceu e a Rudinho chegou por aqui mas ela escapou da boca do cachorro será que ela veio para cá com medo? ela querendo segurança? bichinha gobel com certeza foi com certeza tu vai me vender ela para cuidar dela? agora estou com dó da bichinha se ela for para lá o cachorro comer ela como não será que ela veio para cá e achou que aqui era um aconchego gostoso? porque ela vinha direto aqui todo dia todo dia era 3 vezes por dia eu não podia entrar dentro de casa que ela ia pular o muro aí do vizinho e ia bagunçar a outra deixa ela ir aí eu peguei prendi estava presa vamos lá conferir se é a sua mesmo né? é vamos mas ela é parece com tu ela pequenininha é parece com ele olha as nossas preciosas parece com a gente não é? parece parece com o dono mas pior que é parece com o dono os animais parece com o dono não é? parece sim não parece? parece ai que bom que você assistiu o meu vídeo né? e veio aqui né? pegar a preciosa foi eu assisti o vídeo mas eu estava confiado que estava aqui já porque aqui aonde eu cheguei é aqui né? quando desceu o corrente eu só cheguei ali para baixo é porque eu estou desinteressada em estar criando galinha só está com ela mesmo ó eu eu pensei comigo ou é do gobel ou é do Damião né? porque o meu vizinho aqui está lá no Recife ele não tem criação é do gobel Damião é não Damião não criou galinha não já criou mas agora mesmo não tem ela pronto então é a sua mesmo vamos lá ver né? e é isso gente minha mandioca está aqui ó vocês viram no canal que foi para o canal já o vídeo não é muito não para poder fazer farinha se tem muita? não só tem essa daqui só tem seis pés lá agora mas essa daí bai eu estou com seis pés dá uma farinhadinha mas dá um pouquinho demais pouquinho demais aqui já dava uma farinhada né? uns dez quilos dá um negócio de meia coisa um seis pés um negócio de meia coisa um negócio de meia coisa um negócio de meia coisa só vem para ir pegar farinha fazer isso né? é mas deu boa viu ó gigante as mandiocas olha as da Lapa essas pés grandão bai dá uma coisa dá para fazer para a gente ter que fazer tem aqueles lá está se divertindo na casa de farinha né? fazendo um beiju um beiju meu família faz beiju pai chama a cilena e vai mais ela lá a cilena gosta dessas coisas a cilena é o valor mesmo a cilena faz farinha? a cilena faz farinha? quando acha uma mandioca ela fica doidinha mentira estou falando a cilena fica doidinha atrás de mandioca quando eu estou na casa de farinha a primeira coisa me descansa ela vai ah a mandioca ela corre lá para fazer farinha a cilena faz farinha é mesmo é se ela ver isso daqui ela quer fazer farinha se ela ver isso daqui ela quer fazer farinha se ela ver ó tem essas aqui tem mais seis pés lá Alfredo que dá para chamar ela e os seis pés é tudo assim grande ó e é? é porque eu picotei esses esses pedaços aí é tudo elas cortadas picotadas mas isso aqui dá tudo certo serve tudo né? é isso aqui o cabarrão está aqui ó é é é eu fiz muita farinha com meu pai raspava ela eu gostava de raspar é quando ela é rosinha fazer farinha a gente tem que tirar isso aqui né? essa casca mas ela não é rosinha essa aqui é da é uma rosinha bem clarinha é uma rosinha bem clarinha mesmo é mas essa aqui a quedaria é galvinha hum mas é tão boa é ó Gobeu ela cozinha com água morna Gobeu e é? cozinha com água morna essa daí mesmo você pode chegar lá e põe no fogo para você ver com a fervura a bichinha está boa de vez em quando eu gosto eita mãe doca boa essa é boa não é direto não sabe o que eu como mas vez em quando eu como agora mesmo aí eu vi só só que eu gosto de pôr na pressão sabe? tu tem panela de pressão? é hoje o senhor gosta de pôr na pressão porque é rapidinho eu gosto de cozinhar na panela fui jovem porque eu gosto de cozinhar na panela sem pressão você gosta mas gosto do outro sabe? vou de cozinhar mas só a mãe do sol cozinha mesmo é porque a gente põe no gás e gasta no gás do caramba é se é no fogo de lenha a gente põe lá e deixa lá né? eu gosto de cozinhar pode dar aquela chuvada aí a mãe já fica boa é que a panela cozinha cadê a nossa chuva que não chega? cadê a chuva que não chega? qual? a chuva que não chega para cá já estou com a mala pronta doido é para ir embora para São Paulo porque lá está chovendo está frio aí tu vai sair daqui mesmo quando? janeiro 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 é esse mês caramba natal chegando gobeu fora dois meses ainda né? dois meses e dois meses falta dois meses? para natal dois meses? hoje já é quinze né? é falta um mês e falta então hoje é quinze uns vinte dias para natal hoje é quinze hoje é quinze quinze hoje é quinze é? hoje é doze deve ser doze hoje é doze? é ah é quatorze é amanhã é quinta-feira quinta-feira quatorze é quinze é é hoje é doze dia quatorze é quinta-feira que meu pai vai no médico é ah é verdade hoje é doze ontem foi onze hoje é doze é verdade é doze de novembro aí tu sete... dezembro já está aí batendo na porta dezembro, oitubo né? dezembro novembro, dezembro janeiro já está fazendo dois meses aí eu vou dormir para trás natal ainda passa por aqui vai ficar aqui mais o zé ou vai mais o povo que vem ou não? eu vou passar natal aqui natal ano novo se Deus quiser natal ano novo ano novo né? queria passar ano novo na praia e é? queria passar ano novo é bom agora natal eu quero passar aqui aqui em casa na meia não a família vem? deve vir né? não sei ainda não se vão vir não mas é se quiserem vir vai ser bem vindo né? é se quiserem vir vem para casa hã? se quiserem vir vem para casa se quiserem vir vem para a outra sai de uma casa e vem para a outra vem para a outra é mas é isso daí então vamos lá no galinheiro gobel vamos lá ver a pressão do gobel gente vou levar ele lá no fundo no fundo eu sabia que era do gobel porque parece demais com gobel os nossos animaizinhos parece com a gente é igual minhas preciosas qualquer um que olhar para ela parece a lucinha porque parece viu? e é isso gente vamos lá no galinheiro agora aqui é assim o vento ó preciosa do gobel brava danada mas é brava gobel é brava? olha gobel esse muro alto esse muro alto ela pula uma coisinha brava viu? poxa ela é muito brava maria nunca vi uma preciosa tão brava na minha vida pode entrar eu vendi umas quatro preciosas minhas vendi aqui gobel, por aqui ó cadê ela? ó ela está no outro cômodo lá preciosa mesmo eu acho agora vai conseguir pegar se tu quiser levar ela ó ela lá entra aqui ó aquela escurinha lá vem lá pode entrar essa aí ó é sua? é é ela mesmo era pintada para aí deixa ela aí é sua? é era ela agora para mim a minha mãe era maior maior essa daí ó essa que fica pulando aqui destruindo minhas coisas ó você não caça uma grande menina no lugar dela? não pode pegar ela só tem pele e osso seca, seca, seca coitada deixa a bichinha aí 10 real tu leva agora nela bem paga 10 real é mas... bem paga viu? é quer 10 real nela? pago agora precisa pagar não? não mas ó ó gente o dono apareceu o dono é o gobel mesmo tá vendo? e ela é bonitinha ó mas é brava a Maria é essa daí né? é é ela ali eu prendi ela sexta-feira aqui sexta-feira oi? só acredito eu tinha mais de... umas 30 e pouco o cachorro foi comendo comendo ó Maria tu tem que pegar esse cachorro de quem é o dono? com o meu cachorro com o meu gavião com o meu... com o meu... aquele bicho é o... o... a raposa mas foi agora a pouco o cachorro pegou? foi, foi agora a pouco não se ele tá com 15 dias não não vai até não vixi Maria não precisa de não ó aqui tem seis minhas ó eu coloquei essas seis pra tirar choco ó seis preciosas agora aí pode pegar aí é mais de seis quilos cada uma ô quanto uma dessa grande? oi? por quanto que eu vendo? sim eu vendo por sessenta e é? é mas tá pesada e tá aí pra tirar choco todas as seis ah não tô todo mundo perto pra comer não não não, essas daí é pra choco ela tá tirando choco aí agora eu tenho uma aqui ó cadê? ó essa branquinha aí se quiser ó sessenta reais ó pra comer ó tá pô no ovo tá aí dá aquela pintada dá aquela branca ali ó dá aquela branca ali ó é do cu pelado que cu pelado? ai a carne é gordura por que cu pelado? não entendi tem a galinha xoxa é galinha só tem aquela repeio repeio o que? a bruta começa com aquela dali ó é uma galinha é uma galinha é uma galinha ela tá pô no ovo essa eu não vendo não é nada fio essa daqui eu vendi quatro dela aqui ó vendi por sessenta cada uma aquela dali é mais sessenta mesmo o valor da galinha é ó e ela tá pesada pode pegar aí ela não tá meio de seis quilos não é gorda gobel gorda gorda varri ó é gorda é banha é que tu não vê meus vídeos eu sempre tô postando quando eu bato uma delas eu posto o vídeo as bichas é gorda cheia de banha você faz aquele torrado é uma delícia é muito boa agora essa aqui é uma raça grande ó vai sair uns filotes grandes com o meu amigo grande aqui ó esse aí é um garbunito é aqui e ele é novo viu ele é novo e tá gigantão ó a minha barbudinha também essa eu não vendo não ó nem vendo nem troco ó pode vir com mil real eu não vendo minha barbuda então é isso gente o dono da preciosa apareceu que é o gobel só leva pra lá o bicho come né deixa ela aí pra tirar tirar o palucinho aí quando eu vou pôr então tu tá dando pra mim ela de presente? deixa ela aí de nós comer ela olha então não então vamos fazer negócio né não olha eu vou criar ela engordar quando ela tiver bem gola ele vai querer vir aqui buscar pra matar não mano quando ela tiver bem gola ele vai vir aqui buscar não ué aí não tá certo né bai é porque eu derrobo o bichinho sozinho pra lá não sabe então dez reais nela não não bai dê dez reais pra ele aí viu do couve não tu ia me dar trinta aí tu ia me dar trinta e dois e meio né vai dar trinta você aí você dá dez pra ele toma dez na galinha não é sério pronto pronto gente tá fiz negócio com ele aqui ó dei dez reais pra ele o bai me pagou meu couve e eu dei dez aí oi agora quer quanto nela? nela? nada não vendo não ela agora não vendo não viu agora ela vai ficar aqui olha vai engordar daqui a alguns meses você vai ver vai tá gigante cadê ela? olha ela ali ó gente comprei ó foi bem vendida viu porque ela não vale dez reais não porque ela tá só ganhando mas a bichinha né vou salvar ela dos bichos não comendo né gobel? é eu tenho dó da bichinha é gente então a bichinha tava correndo pra cá com medo gobel assustada porque elas ficam assustadas sabia? é é os bichos ficam correndo atrás delas ela quer sair daquele lugar apavorada é eu não sabia que era isso olha mas foi bom ter prendido ela né? foi bom foi bom porque talvez o bicho já tinha pegado a bichinha já deu uma botada e ela correu porque ela é brava ela é brava tem a cor não ela é ela é muito brava eu nunca vi uma galinha tão brava na minha vida uma franga né? porque ela é franginha então é isso daí pessoal daqui a pouco voltaremos agora o baia e o gobel né? acabou de ir embora aí agora gente eu vou fazer um almoço pra mim certo? e aqui ainda tá assim gente ó vocês viram no vídeo que tá no canal né? que eu já postei eu comecei aqui ó cortar a grama e não finalizei ainda gente falta de tempo eu fico parando pra fazer uma coisa fazer outra e acabei ó não finalizando ainda tá vendo? aqui é muito serviço aqui viu? a gente não para eu paro pra fazer uma coisa fazer outra e aqui ainda tá assim eu não consegui varrer por falta de vassoura não consigo mato não gente pra fazer uma vassoura e é isso e aqui tá assim né? tô com o vídeo também no canal da mandioca né? que eu recolhi e tá aqui ó eu vou descascar elas olha o tamanho desse daqui gente o gobel e o baia ficou encantado eles falaram pra eu fazer farinha mas eu acho que é pouco né? mas eles falaram que dá uma farinha boa ó como que tá aqui ó tem mais ali ó aí eu vou descascar elas e vou colocar elas tudo de molho pra fazer pé de moleque certo? e é isso daí muita gente falando ah pé de moleque é feito com castanha né? amendoim eu recebi algumas mensagens falando isso gente na minha região lá onde meu pai mora eu cresci né? é... eu cresci com minha mãe falando que isso aqui é pé de moleque tá? a gente pega a massa põe de molho depois lava ela quando ela fica molinha depois tempera com todo um processo e coloca a massa na palha da bananeira e põe numa... numa... numa pedra pra assar se chama... é... pé de moleque certo? eu me cresci... eu cresci escutando essa palavra gente e fazendo essa receita pé de moleque então... pra mim é pé de moleque lá em São Paulo pé de moleque é feito com castanha ou com amidoim né? leite moça ou açúcar você faz aquela... aquele pé de moleque bem gostoso né? é... não é... enfim... tem outra região que se chama... o pé de moleque que eu tô falando aqui se chama de bolo né? lá na minha região lá no meu pai mora gente é pé de moleque feito da massa da mandioca e é uma delícia então ó... deu cada uma gigante olha aí eu vou pôr de molho depois eu vou decascar elas certo gente? eu sou uma negação olha piquei toda coitada pra ir gente do céu isso aqui foi feito tudo que eu cortei eu só é doida eita nós essa daqui é a batata que eu fui com a chileira e buscá-la ainda tem esse pouquinho aqui ó que eu vou cozinhar pra me almoçar e é isso vamos lá agora eu vou fazer um almoço pra mim né? olha desde eu vim fazer essa carne que eu tô com ela aqui na geladeira é uma costela uma costela bovina aí eu vou temperar ela agora gente eu vou utilizar aqui ó três pimentões vermelho da minha horta vou utilizar também esses tomates vocês estão vendo os tomatinhos já que eu vim no canal que eu fiz a colheita olha tem bastante aqui eu vou utilizar tudo isso daqui pra temperar a minha carne como que eu faço gente? lavo é lógico eu tiro do talinho do jeito que tá aqui eu jogo na panela ó eu não abro os tomatinhos do jeito que tá aqui vai tudo pra panela gente fica uma carne saborosa vocês nem imaginam a delícia que é certo? aí eu vou tirar todo o tomatinho aqui ó dos talinhos e vou tá temperando essa costela pra me almoçar com batata doce certo? e é isso daí eu também vou fazer um suco de maracujá que eu tô aqui com dois maracujá gente eu vou aproveitar e vou bater um suquinho também e é isso daí tá? então daqui a pouco eu voltarei com vocês olha pessoal eu vou utilizar pra fazer essa costela aqui ó todo esse tomate ó só o tomate que eu vou utilizar certo? ó tem bastante ó e também vou utilizar aqui ó pimentões tem três pimentões tem três pimentões vermelho e um verde é o que eu vou utilizar pra fazer minha carne só isso daqui esse vai ser o temperinho viu? vocês vão ver a delícia que vai ficar olha aqui eu forrei o fundo dela com tomatinho e joguei outros tomatinhos aqui por cima certo? aí agora eu vou pôr na pressão gente e daqui a pouco vocês vão ver ela prontíssima pensa na delícia e é isso daí vamos lá olha pessoal tô finalizando aqui de lavar roupa gente olha a quantidade de roupa que eu lavei agora olha isso a roupa dá no chicote viu? muita, muita roupa olha isso gente deixa eu dar um zoom pra vocês verem ó é roupa demais né não? e ainda tem roupa batendo ó tem roupa aqui batendo ainda tem pano de cozinha ainda tem pano de chão pra lavar por aqui tá desse jeito super quente também ó é bom aqui rapidinho saca a roupa né? só com vento a roupa seca aqui é muito bom pra secar a roupa né? aí graças a Deus lavei tudo olha o lençol da minha princesa esse é o lençol da minha princesa olha onde mamãe vai mamãe leva olha o lençol da minha princesinha eu tô por latir mamãezinha linda e tá desse jeito por aqui ó muita roupa lavei graças a Deus tô finalizando né? e é isso só meio dia e meio agora e o mundo tá desse jeito ó quente quente pra dar no chicotinho de tão quente que tá mas os açude por aqui é tudo assim ó transbordando água tá vendo gente? que coisa linda apesar de tá uma seca mas graças a Deus de água por aqui não falta né? o slag é assim tudo cheio de água e é isso daí gente agora eu vou ver como é que tá a minha carne acabei desligando o fogo deixa eu ver como é que tá né? olha pessoal vamos ver como é que tá aqui a nossa carne vocês viram lá a quantidade de roupa que eu lavei né? ainda tem roupa batendo ainda deixa eu ver se aqui cozinhou olha eita nossa que delícia isso aqui tá pra fazer sabe o que gente? viram fica bom viu? gente olha isso olha gente aqui só tem aqueles tomates e os pimentões e o sal né? olha isso e essa gordura que vocês estão vendo aqui ó é da costela ó gente olha isso mas tá um perfume tá tão cheiroso olha olha os tomatinhos gente esse tomate ele dá um sabor perfeito na sua carne vocês não precisam pôr tempero não viu? põe só ela com o pimentão pra vocês verem a delícia olha isso ave maria agora eu vou comer gente eu não vou eu acho que agora eu vou sair da dieta se eu tivesse farinha eu ia fazer um pirão mas eu tô sem farinha gente olha eita nossa que delícia olha isso deu fome e agora eu vou comer gostoso com batata ó olha a batata cozinha cozida gente não é eu cozinhei essa é a batata da Silene viu? que ela me arrumou umas batatas agora eu vou pegar essa batata aqui gente e vou comer gostoso com a nossa costela que tá perfeito olha eita nóis tá bom demais o trem viu? olha agora eu vou comer gostosinho nham 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 olha eita nóis que fome deu agora e é isso gente vou comer gostoso gostoso certo? e é isso daí olha aqui pessoal o pratinho da Lucinha Rocha eita nóis só batata doce aqui com uma costelinha tá muito bom gente pense no perfume que tá tá muito muito gostoso gente a nossa batata eu como ela com casca e tudo tá eu não tiro a casca a vitamina tá na casca gente a ave marinha eu sou a louca da batata humm misericórdia que prato tão bom tá muito muito bom gente eu fui fazer meu suquinho de maracujá mas deu errado os maracujá tá tudo ruim não sei o que tá acontecendo com a minha remessa de maracujá com a minha safra de maracujá né não sei o que tá acontecendo com a minha safra de maracujá que tá cheio de bicho dentro gente os maracujá gigante eu não sei o que tá pegando aí não deu pra bater o suco aí vou comer assim mesmo sem suco ó gostoso a ave marinha costelinha tá desmanchando ó olha aí essa costelinha como tá ó a ave marinha humm vou finalizar com vocês esse vídeo aqui ó quem gosta aí de uma costelinha aí bovina com a batatinha quem aí gosta de uma costelinha assim ó com batata doce gente deixa nos comentários aí viu eita nós humm tá muito muito bom finalizando com vocês esse vídeo espero que vocês tenham gostado gostou deixar like compartilha se inscreva no canal que não é inscrito que eu a Lucinha Rocha agradeço demais a cada um de vocês certo e é isso daí fique todos com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir tchau tchau